Fala pessoal do YouTube, sejam bem-vindos ao canal, eu sou o Marcelo, estamos de volta com Faras Frontier e estamos no segundo episódio aqui, o pessoal está na medida do possível aí trabalhando, tentando fazer o melhor para desenvolver essa vila aqui, mas precisamos continuar a evolução, no episódio passado fomos até a parte do Town Center nível 2 e agora talvez focar um pouco mais na produção de comida, ver a parte da desezabilidade, foi traduzido dessa forma, mas aqui no jogo ficou como atratividade, acho que é isso, é exatamente isso, vamos lá, antes de mais nada, deixa eu fazer algumas cabanas de pesca, que eu não fiz no episódio passado, eu estava tão focado em manter o negócio estabilizado que eu não fiz, então vamos aqui em produção de alimentos, cabana de pesca, vou fazer umas duas eu acho, conforme você vai colocando ela próximo da água ali, ela vai mudando ali as áreas de pesca e você consegue, por exemplo, aqui eu consigo 11 áreas de pesca nesse local aqui, está vendo? aqui dá para pôr 11 áreas de pesca, dá mais 30%, então vou colocar uma aqui e talvez um um pouco mais para cá aqui eu consigo 9, 9, nas curvas você consegue mais área de pesca, vou procurar aqui, acho que ali era o melhor lugar mesmo ali eu consegui 11 áreas de pesca, vou fazer uma com 9 aqui, acho que eu consigo, aqui não, aqui também não, aqui 9, pronto vai esgotando também as áreas de pesca, o raio caiu aqui, quase pegou, então temos ali mais duas áreas de pesca vamos lá, vamos falar um pouquinho sobre a atratividade no jogo, bom, quando você vai construir alguma coisa no jogo ele mostra ali em cima ali, dá para ver ali na parte superior ali, do lado de onde está escrito cabana do caçador está escrito atratividade, várias construções têm isso como neutro, então se você observar aqui essas construções aqui de cima, praticamente todas têm como neutro, mas por exemplo, o defumador o defumador tem uma atratividade baixa, ele vai diminuir, não é que ele tem uma atratividade baixa ele vai diminuir a atratividade, não é que é baixa, ele vai diminuir, ele vai tornar o local menos atrativo o campo de cultivo, a barraca de pesca, esses aqui, a atratividade é neutra, então não sobe nem abaixa eles são neutros, então por exemplo, se eu pegar aqui o defumador aqui e falar assim vou construir um defumador aqui no meio, olha lá o que acontece com a atratividade do local aqui em volta está vendo, diminui bastante, então não quero construir isso aqui no meio aqui das casas, beleza? então baseado nisso daí, se a gente procurar aqui, por exemplo, na parte aqui do mercado aqui, está vendo, o mercado ali aumenta a atratividade, aumenta pouco, mas aumenta o cemitério é neutro, por exemplo, a casa do curandeiro que a gente ainda não pode construir porque falta argila e cenzão de money, né? para construir, aumenta, então se você for prestando atenção, você vai ver que a atratividade vai mudando e também tem outro detalhe, quando a construção diminui a atratividade geralmente diminui muito a atratividade, né? na verdade se ela aumenta ou se ela diminui, é, se ela aumentar ou ela diminuir ela vai abrir automaticamente a tela de atratividade para você tá? então você não precisa ficar muito preocupado se você está colocando alguma coisa no local errado é só você construir que ela já vai abrir aqui a tela de atratividade se você quiser fechar é só apertar a tecla G, tá? olha lá, eu vou apertar o G aqui, ó, pronto beleza? então o que eu vou fazer aqui? eu preciso agora começar a tomar cuidado com o meu lixo então eu vou aqui na parte de recursos aqui, ó praticamente tudo na parte de recursos vai diminuir sua atratividade praticamente tudo, né? e o campo de compostagem, ele diminui muito então, por exemplo, se eu pegar o campo de compostagem aqui e se eu fosse construir ele aqui nessa área aqui olha pra onde ir a atratividade das coisas, tá? ele dá uma paulada na atratividade então o campo de compostagem, ele tem que ficar muito longe da área de... de casas, tá? então eu vou colocar ele lá pra cima perfeito tá? então pra aumentar aí o meu rate aí de transferência do lixo eu vou conectar uma rua lá pra cima deixa eu segurar o shift aqui pra fazer uma linha reta vou colocar uma aqui e outra aqui isso aqui vai fazer com que o coletor de lixo ele, né? trafegue mais rápido aí eu poderia ter colocado na diagonal também direto pra lá mas agora já foi fala nisso, eu não comentei no episódio passado mas as ruas se você quiser, você tem umas mecânicas interessantes de construção por exemplo, se você quiser fazer um círculo tá? você passa uma rua por exemplo assim, ó e aí você conecta uma ponta dela na outra aí ele vai fazer um círculo aí se você quiser continuar você puxa pelo outro lado e aí depois você só deleta o meio olha lá, deletando o meio aí fica um círculo tá? mas eu depois, quem sabe, mais pra frente a gente utiliza essa mecânicazinha aí de construção de ruas pra alguma coisa por enquanto vamos nos ater ao que estamos fazendo então aqui eu já mandei construir a parte ali da coleta do lixo né? é... eu tava pensando eu acho que eu vou mudar esse mercado aqui de lugar se eu colocar esse mercado como ele tem 4 de tamanho deixa eu ver aqui se eu mudar ele aqui ele tem 4 de tamanho se eu colocar ele mais ou menos nessa área aqui ele não pega as casas lá de cima é verdade é por isso que eu não podia mexer se eu colocar ele aqui eu sei que ele pega todas as casas se eu colocar ele aqui no meio ó tava pensando em tirar essa rua e colocar ele aqui ó nesse ponto aí eu pegaria todas as casas e conseguia construir do outro lado será que nessa posição que ele tá ele vai conseguir pegar a última casa lá do canto? vou descobrir agora porque eu vou fazer mais casas porque a gente já tá no limite deixa eu pegar aqui moradia fazer mais casas aqui ó então o ponto é esse aqui ó 1 2 e aí uma pegando na quina da outra aqui ó 3, 4 6 7 8 beleza então aqui eu vou ter mais 8 casas putz, apesar que pra cá eu acho que eu ia fazer a fazenda hein tudo bem eu faço a fazenda em outro local acho que mais pra aqui pra cima aqui então enquanto eles vão construindo ali embaixo as casas eu por enquanto tenho madeira o suficiente ainda mas eu acho que eu vou colher mais um pouco de madeira aparentemente está me faltando madeira então vamos colher toda essa área aqui ó ah não eles estão pegando madeira tem bastante madeira em volta pronto pegar bastante madeira aqui no entorno enquanto eles vão fazendo isso vamos para a plantação que é mandatória ah tá deixa eu fazer só o local aqui de produção de flechas ó aqui acabou as minhas flechas vamos aqui na em recursos aqui ó casa do flecheiro disponibilizar aqui a casinha do flecheiro colocar aqui próximo mesmo ó né que aí ele distribui já ali eu também poderia pôr aqui sabe mais o que eu também poderia pôr é aqui ó o curtume né que vai produzir roupas com couro ó o bônus que dá o bônus bônus negativo né o desbônus toma essa paulada aí e também é a loja do sapateiro né que eles usam todos esses recursos que tem aqui em volta aqui pra essas produções pronto acho que ali eu já consigo já lidar com a maior parte ali da produção né pra eu poder começar a extração de argila que eu tenho argila aqui tenho argila acho que aqui embaixo aqui também né eu preciso ali ó é fazer a carroça loja ficou uma tradução meio estranha né mas ela fica aqui na parte de armazém ó carroça loja vou construir só pra liberar os poços tá então vamos já meter aqui uma carroça loja aqui como ela tem um bônus neutro eu posso colocá-la próximo das casas sem problema ó lá o cara é andando correndo pela rua pra chegar até o local tá em vez dele ir pela diagonal ele prefere ir pela rua que é mais rápido ó já tá construindo as casas acho que eu já vou até fazer um poço aqui recursos já meteu um pocinho aqui no meio aqui ó pimba eu já tô acumulando ouro né desde o episódio passado que eu construí o mercadão aqui então agora eu já tenho ouro disponível será que vai pegar as casas ali na ponta bom vamos ver já já a gente vai descobrir pronto acho que basicamente era isso que eu queria fazer antes de mexer com a parte da plantação diretamente ó aqui ó já tá pronta aqui a parte do campo de compostagem então o que que ele faz esse cara responsável pelo lixo no caso é a suma aqui ó coletando o lixo vamos clicar nela pra ver onde ela tá aqui ó ó o carrinho dela bonitinho ela tá indo até ela pegar o lixo ela pega esse lixo agora ela vai correr porque passou pela rua olha lá corre Fê aê isso ela vai correr tá ela vai pegar o lixo das casas já tem 26 aqui ó largou na rua não sei porquê foi buscar alimento ficou com fome tá mas depois ela vem aqui pegar tá ela pega esse lixo aqui e traz até aqui sem problema tá tranquilão inclusive ela já saiu aqui de novo já com o carrinho já na mão tá e essa casa de compostagem aqui a gente vai transformar em adubo tá aí você me pergunta mas sabe por que que não joga direto aí o lixo em cima da plantação então gente porque né a compostagem ela é exatamente pra evitar a contaminação né das plantas então principalmente vermes né lumbriga pra ser mais pra ser mais exato lumbriga vamos lá vamos pra parte agora da plantação aqui em produção de alimentos tem aqui ó o campo de cultivo que você pode fazer desde o primeiro momento de jogo você já pode fazer seu campo de cultivo tá se você quiser só que assim o campo de cultivo ele é extremamente complexo de trabalhar com ele quando você tá de cara com ele a primeira vez você não entende absolutamente nada do que tá acontecendo na tela então primeiramente vamos dar uma olhada aqui no na fertilidade do solo né ele já abre a aba de fertilidade aqui pra gente ó e ele mostra que é a fertilidade maior que eu vou conseguir nessa área aqui é setenta e dois parece ó setenta e dois deixa eu ver se tem um campo melhor aqui ó aqui eu tenho uma fertilidade maior ó aqui eu consigo setenta e oito setenta e oito mas fica muito longe perceberam que ficou muito longe então eu não quero ficar tão longe pelo menos por enquanto então eu vou construir mais ou menos nessa área aqui ó acima de setenta por cento aqui do lado do cemitério ó aqui a maior área que você a menor área que você consegue construir é cinco por cinco ó lá ó cinco por cinco né então vinte e cinco quadrados aí de plantação é o menor que você pode fazer mas reparem na quantidade que trabalho necessário pra poder arar esse solo por isso que no começo do jogo você montar um campo pra poder arar deixa eu até colocar aqui prioridade alta aqui pra eles construírem isso aqui é é meio contraproducente você já tentar fazer de cara a fazenda tem essa possibilidade você pode fazer se você quiser mas você não vai ter mão de obra o suficiente pra pra esse negócio funcionar tá então por isso que eu geralmente evito e deixo pra fazer no segundo ou terceiro ano que nem aqui eu tô no terceiro ano já tô chegando no meio do 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 inverno tá então vamos aguardar ele construir ali já tá construindo né eu contratei ali quanto? cinco pessoas pra trabalhar ali né e já priorizei então o pessoal vai ir ali ajudar e já já vai tá pronto nosso campo de cultivo eu não aconselho fazer campo de cultivo ó estragou comida aqui ó esse ícone aqui é que estragou comida estragou nove ovos deixa eu ver aqui o que que falta pra eu construir os barris acho que precisa de ferro né ó lá pra fazer os barris aqui ó eu preciso do tanueiro né e com o tanueiro eu consigo fazer ferro com madeira e ferro ó consigo fazer ferro consigo fazer barris com madeira e ferro mas por enquanto eu ainda não tenho ferro então deixa pra próxima ó tem alguns ícones vermelhos aqui na parte superior da cabana do caçador isso aqui tá indicando que acabou a caça no lugar onde ele tá indo não tem mais caça nenhuma então o que eu vou fazer eu vou aproveitar esse cara aqui enquanto tá arando o solo eu vou pegar ele ó a partir do momento que eu clicar aqui ó nele ele tá selecionado então eu posso clicar com o botão direito e ele vai pra onde eu mandar ó lá tá vendo ele vai pra onde eu mandar eu vou usar ele pra explorar um pouco a área em torno desse rio aqui vamos acelerar o jogo aqui na velocidade máxima e eu vou dar um rolê aqui eu tenho bastante comida então tá tranquilo tô clicando aqui ó e ele tá vindo ó vamos dar uma explorada com ele pra procurar alguns recursos aqui em volta aqui você também pode usar opa tem javalis aqui javali correu isso aí dá uma quantidade generosa aí de comida tal javali mas eu quero explorar a beira do rio que eu quero ver se eu encontro algum local aonde tem mais é peixe né aparentemente não vai ter e também eu queria encontrar salgueiro eu não sei se a tradução salgueiro tá correta eu acho que não eu acho que era pra ser junto com a tradução mas eles traduziram como salgueiro eita pomba parece que o raio caiu aqui dentro do meu estúdio aqui deixa eu dar um rolezinho aqui vamos ver ó encontrei aqui de peixe né aqui é peixe tá vendo tem peixe opa vai morrer morreu o lobo pegou ele ali vacilando esse é o problema de exploração tá você der de cara com o bicho aí e o seu aldeão tiver desarmado já era ele tá caído ali na verdade mas ele vai morrer por sangramento ninguém vai conseguir alcançar ele olha lá desinteria o cara tá sangrando mano desinteria morreu morreu ferido em combate oxi morreu agora você vai dar uma tossida e morreu esse essa ferida podia impeccionar tá então tinha muito que ser feito não ele tava muito longe pra tentar resgatar ele olha lá o jogo avisa que o aldeão morreu enquanto isso estamos aguardando ali construir a fazenda eu vou voltar depois construir a fazenda que eu quero focar nisso aqui ainda nesse episódio tá não quero deixar de falar sobre a fazenda nesse episódio aqui então vou deixar eles construírem aqui e aí eu já retorno bom fomos atingidos aqui pela pelo inverno né então isso quer dizer que eles não vão trabalhar mais o campo até sair do inverno então essa obra aqui fica paralisada até terminar o inverno deixa eu ver aqui ó esse cara aqui o armazém dessa construção está cheio o que que tá cheio nele aqui ele tá cheio de peixe cheio de carne como é que tá aqui meu armazém de comida aqui tá meio vazio ainda tá faltando trabalhadores deixa eu apertar o P aqui vamos ver como é que estão os trabalhadores eu tenho nove trabalhadores construtor eu tenho três disponíveis a gente pode liberar aqui é o corte de lenha não vou deixar do jeito que tá caçador também vou deixar do jeito que tá eu tenho bastante comida tá tranquilo só não estão transportando acho que é porque chegou o inverno mesmo ó eles voltaram já agora né que eles dão aquela agasalhada primeiro e depois eles voltam ao trabalho vamos ver aqui ó se vai sumir ah lá sumiu vieram pegar aqui tá tranquilo vamos lá o inverno já tá acabando tá e agora vem aí uma informação muito importante a respeito das fazendas tá as fazendas elas precisam é ser protegidas tá dos animais selvagens então se eu começar a plantar aqui tá os animais selvagens vão começar a vir até aqui pra comer tá e eles vêm e eles arregaçam a fazenda mesmo então é o primeiro momento aí praticamente aí que você tem pra pensar nas defesas né na defesa não desculpa na verdade nos muros aqui então o primeiro que você tem disponível aqui pra construir é a cerca mas também tem a de pedra que eu não aconselho né vai gastar aí muita pedra e muito trabalho não tem essa necessidade então eu vou fechar essa área aqui pra que os animais selvagens não cheguem aqui então eu vou fechar isso aqui por aqui na verdade eu vou fechar só em torno da fazenda mesmo por enquanto fechar aqui ó aqui aqui e aqui ó pimba e vou colocar um portão aqui né que senão eles não conseguem entrar pra poder mexer ali no terreno ali ó portãozinho aqui pronto eles vão começar a fechar em volta pra quê? pra evitar que os animais selvagens venham aqui e detonem a fazenda vejam que demora praticamente aí mais de um ano pra eles limparem um terreno tá de cinco por cinco então você imagina se você arriscar fazer uma fazenda grande demais tem que ter tudo isso aí em mente aí que senão vai se lascar deixa eu fazer as ruas aqui enquanto isso puxar por aqui ó por aqui aí aqui eu faço de novo o que eu já estava fazendo que é pela diagonalzinha assim ó da hora aqui e finaliza e aqui como é que eu finalizo fazer assim ó pronto rapidinho eles constroem as ruas como eu tenho bastante bastante dinheiro não né tenho dinheiro aqui agora ó já estão construindo ali em volta beleza eu podia já fazer talvez o posto comercial vou fazer ele por aqui assim ó ele fica aqui em comodidades serviços ó é posto comercial quando ele estiver construído já começa já a vir né as caravanas pra fazer trocas com a gente agora que eu já tenho o dinheiro eita pegou fogo lá em cima e eu acho que não vai dar tempo de resolver não hein acho que vai pegar fogo até o final ó a galera vai tá vindo aqui com a água mas como tá muito longe vamos ver aqui ó eita a galera entra dentro do fogo aí apagaram ficou um monte de balde no chão pô até que eles foram rápido né achei que ia perder a construção deu certo deu tudo certo no final é meio arriscado isso que eu vou fazer agora mas eu acho que eu vou colocar pra explorar em volta ó fazer essa exploraçãozinha aqui ó pra ver o que tem mais em volta tá é só ir clicando que eles vão indo nos locais depois eles voltam tá se eles encontram algum animal selvagem vai morrer tá é é aldeões nesse jogo aqui é moeda de troca tá se vira e mexe você vai perder não tem o que fazer ó construiu aqui meu posto de troca tá e aqui aqui começa a ficar um pouco complicado o jogo deixa eu baixar aqui um pouco a velocidade né quanto é que falta aqui já tá em 264 acho que eles terminam até antes do inverno isso aqui o que que acontece aqui putz a primeira vez que eu entrei nessa tela aqui eu quase desliguei o jogo quase desisti mas vamos lá o que que acontece aqui é ele mostra pra gente aqui todos os itens que eu tenho no meu estoque global e todos os itens que eu tenho aqui no posto comercial é parecido com o posto comercial do Timberborn que você tem que levar as coisas pra lá pra que elas sejam trocadas eu não acho isso uma mecânica legal eu acho que já deveria ser tipo o Reward sabe tá dentro do estoque tá disponível pra venda mas ok tá no jogo não é assim então se eu quiser por exemplo vender é carne defumada por exemplo eu tenho que clicar aqui no transferir itens e eu tenho que falar quanto que eu quero transferir do meu estoque global para o posto comercial né até um limite de 500 e se eu quero manter esse estoque então por exemplo se eu falar pra ele assim ó eu quero que tenha é sempre eu posso clicar aqui e digitar também eu quero que tenha sempre 50 é carnes aqui eu acho que esse máximo aqui aumenta é quando aumenta o nível do posto comercial eu acho que é é acho que é isso mesmo mas tudo bem por enquanto o máximo é 500 eu quero falar pra ele que eu quero 50 de carne defumada aqui sempre então eu vou soltar aqui ó pra manter o estoque ligado e vou confirmar tá vendo aqui ó ele fica com esse íconezinho aqui do lado aqui tá significa que estão trazendo pra cá o material deixa eu até contratar mais uma pessoa pra cá pra ajudar então ele vai trazer ó chegou um comerciante já aqui ó underplanshider ele está partindo em 57 dias né então em dois meses ele está indo embora isso aqui é a quantidade de ouro que ele tem tá e isso aqui é a quantidade de ouro que eu tenho e reparem que eu não tenho nada de ouro então pra eu poder começar a comprar alguma coisa desse cara eu tenho que clicar aqui em transferir ouro e falar quanto que eu quero transferir do meu estoque global e se eu quero manter essa quantidade então por exemplo vou falar pra ele que eu quero manter aqui no posto comercial 150 de dinheiro e eu tenho que manter o estoque aqui eu tenho que ligar e confirmar tá da mesma forma agora ele vai manter esse 150 de ouro aqui enquanto eu tiver e um aldeão pegou cólera não tem o que fazer por enquanto pelo menos eu não tenho o que fazer depois eu posso liberar o curandeiro mas eu ainda preciso do pegar argila né deixa eu ir atrás da argila aqui que aí eu já continuo ali peraí deixa eu só produção de recursos aqui ó poço de argila limba aí beleza deixa eu acelerar aqui ó tá quase terminando aqui a fazenda vai rolar vamos lá voltando aqui então eles já trouxeram o ouro pra cá eu já tenho 150 de ouro disponível ele tá partindo em 43 dias então agora com esse ouro aqui eu posso comprar esses materiais dele aqui tá esse preço aqui é o preço da unidade tá do que ele tem então aqui ó ele não tem nada desses itens aqui ó mas aqui pra baixo aqui ele tem ó lá ó tá então vamos lá agora aqui ó tem essa setinha aqui do lado aqui verdinha aqui ó se você reparar quando põe o mouse aqui em cima aqui ó ele tá falando pra mim que eu tenho zero roupas de linho tá e o mercador irá comprar esse item beleza só que ele não irá vender é isso que significa essas setinhas aqui pro lado aqui ó aqui pra baixo aqui por exemplo ele não vai comprar mas ele vai vender por exemplo a carne defumada eu não preciso de carne defumada e fora isso tem aqui do lado aqui ó o preço se tá muito abaixo da média ou se está muito acima da média beleza então é assim que funciona essa parte do comércio aqui tá demorou um pouquinho pra eu entender de fato como é que funcionava tinha que trazer os itens pra cá e tal mas agora acho que deve ter ficado mais fácil aí pra vocês depois disso tá chegou e encostou mais um aqui ó tem o trader 2 aqui ó ele está partindo em 16 dias e ele é um açougueiro score of the butcher ele é um açougueiro então ele provavelmente vai ter vários tipos de carne sebo ele também tem argila caso esteja no mapa que tenha pouca argila ele teria uma quantidade razoável de argila ali eu poderia comprar por exemplo ele está vendendo argila muito abaixo da média aí eu clicaria aqui ó e ele está vendendo ó a 3 cada um então cada cada um de argila que eu puxar aqui pro lado aqui ó tá vendo ó ele vai aumentando 3 ó então eu conseguiria com essa quantidade de dinheiro aqui por exemplo comprar acho que 50 né eu comprei? não por que que não está indo? estou digitando ali ele não está ficando fixo ali o que eu quero digitar estranho tá bom 51 aqui daria 153 eu não conseguiria aqui consegui 50 aí eu pagaria 150 de dinheiro e ganharia 100 de argila então eu vou comprar só pra vocês verem como é que funciona aí tem duas opções aqui ó que é comprar e armazenar né que essa ele já vai vai ficar aqui né vai ficar aqui no no posto comercial ou comprar e transferir que aí vai pro armazém da cidade e fica disponível comprar e transferir pronto tá é assim que funciona a parte da negociação beleza agora está pronto aqui nosso campo de cultivo deixa eu pausar o jogo né que agora eu vou explicar isso aqui até terminar o episódio é que assim não é que é complicado é que é muita informação e tipo você realmente pode ficar bem perdido no jogo tá nessa parte aqui deu uma bugada ali embaixo deixa eu soltar aqui pra ele aí pronto então vamos lá cliquei aqui ele já enviou um monte de informação na tela aqui que você fala putz e agora mano mais coisa assim muito mais coisa pela frente aqui a primeira coisa que ele mostra pra você são os 3 anos de cultivo tá isso aqui são 3 anos então as colheitas elas são rotativas a cada 3 anos então aqui é o ano 1 o ano 2 e o ano 3 reparem que aqui ó eu estou no ano 1 tá então se eu plantar aqui agora tá ele já vai começar a partir daqui ó reparem que eu estou exatamente aqui ó no mesmo local aqui em cima na estação então é isso que referencia essa parte aqui de cima aqui tá aqui embaixo fatores de rendimento é o que vai mudar o quanto que vai dar de plantação tá baseado nesses quesitos aqui embaixo aqui tá a fertilidade atual é 72% então vai melhorar né a quantidade de de plantação que eu vou colher né o nível de ervas daninhas tá em 85% então isso aqui vai diminuir a quantidade do meu rendimento tá e o nível rochoso atual desse solo que é de 14% que também vai diminuir a minha quantidade colhida beleza aqui embaixo é a mistura do solo então a gente pode tratar esse solo aí através de uma mistura de argila e areia tá no momento ali o bônus tá em 0% que eu ainda não tô plantando nada então o jogo não sabe o que fazer aqui no momento enquanto eu não falar pra ele o que eu vou plantar ele não vai me dar pra mim aqui os status aqui embaixo aqui que é o rendimento estimado do que eu tô plantando e agora começa a complicar ainda mais eu vou clicar aqui no ano 1 repare que ele me ofereceu todas essas plantações aqui tá cada plantação e aqui embaixo aqui o tratamento do solo né eles vão fazer a manutenção do solo diminuir o nível de ervas daninhas e rochas no solo que vai fazer com que o solo fique melhor né fique mais plantável poderia dizer assim vai arar o solo né basicamente é isso então vamos lá reparem que cada plantação aqui ela tem um tamanho tá esse tamanho que ela tem aqui desse quadradinho aqui que ela tá que ela tá tá referencia exatamente o tempo que ela vai ficar no ano aqui então por exemplo se eu plantar aqui o nabo pimba olha lá tá vendo aqui esse ano aqui eu já não consigo mais plantar nabo já passou tá mas eu posso arrastar por exemplo o nabo pra cá tá e aí ele vai começar a plantar nabo e vai plantar esse restinho de ano aqui o nabo ainda beleza você pode fazer isso se você quiser não tem problema só que reparem que quando eu coloquei o nabo ali embaixo ali pra plantar ele já apareceu ali ó que o meu rendimento atual vai ser de 113 de 184 só que se eu por exemplo jogar mais areia nesse solo aqui tá vendo ali ó eu vou ganhar um bônus de solo tá alvo tá não atual vou ganhar um bônus de solo alvo então isso quer dizer que pra próxima colheita eu vou ter mais 10% pra próxima plantação na verdade eu vou ter mais 10% só que tem um pequeno detalhezinho cada tipo de plantação ela tem um status diferente do que ela faz tá então por exemplo aqui ó o feijão plantações de feijão rendem quantidades moderadas de feijões secos para poderem ser armazenados por mais tempo do que outras plantações feijão são sensíveis à geada como planta fixadora de nitrogênio o feijão pode ajudar a melhorar a fertilidade do solo e aí é onde a coisa começa a complicar no primeiro status ali nós temos o rendimento da plantação ou seja o feijão ele tem um rate ali de 6 de 10 né então ele é nota 6 em termos de rendimento beleza tolerância ao frio zero tá ele não aguenta nada de frio então o feijão o ideal é plantar ele ali no comecinho da primavera né pra colher ele quando tiver entrando no acredito que vamos colocar aqui só pra ver o feijão seria o ideal seria mais ou menos aqui assim ó o feijão né do plantio dele mas claro que sempre pode vir uma geada pode vir alguma coisa que vai arregaçar a sua plantação mas o ideal seria plantar o feijão mais ou menos nessa área aqui tá fora isso ele tem uma ótima tolerância ao calor então final da primavera verão inteiro e começo do outono perfeito pra plantar o feijão né se não tiver nem nada que vai zoar aí a sua plantação né resiliência rochosa tá isso significa é o quanto que ele suporta né o a rocha no solo tá ele é 10 de 10 tá então ele se dá bem tranquilão supressão de ervas daninha quanto que ele remove de ervas daninha do solo remove 2 de 10 então ele né toma a paulada aí das ervas daninha mas remove um pouquinho ainda o tempo de crescimento dele é 125 eu acredito que esses 125 sejam dias tá eu acho que são dias ali 125 é que daria aí 4 meses né um pouquinho mais de 4 meses o impacto da fertilidade o feijão como ele é um produtor de nitrogênio depois de colher a fertilidade do solo vai aumentar mais 2 então é mais 2 até 5 tá então o feijão ele é bom pra aumentar a fertilidade do solo se eu não me engano na vida real eu acho que o feijão ele é intercalado eu acho que com o milho ou com a soja se eu não me engano exatamente por esse motivo tá a plantação ele é intercalada pra melhorar a fertilidade do solo na vida real então é bem verossímil mesmo essa informação aqui do jogo tá se eu não me engano e ali embaixo por último a dependência de fertilidade 6 de 10 então ele é ok em termos de fertilidade ele vai né dar o esperado ali em termos de fertilidade tá e aí cada planta vai ter a sua característica se eu pegar por exemplo o nabo aqui o nabo ele tem uma ótima tolerância ao frio mais ou menos ao calor tá mas essa tolerância ao frio tá ela não inclui se eu não me engano o invernão severo isso aí é frio normal do jogo então tem que tomar cuidado aí com isso aí também é veja ali que ele tem um tempo de crescimento muito mais rápido 81 e o impacto na fertilidade não tá mostrando direito não dá pra ver mas é 2 menos 2 de 5 tá então ele vai diminuir a fertilidade do solo então por exemplo se eu ficar intercalando entre feijão e nabo eu vou manter sempre a minha fertilidade porque vai tá dando mais 2 do feijão e menos 2 do nabo mais 2 do feijão e menos 2 do nabo e assim por diante tá as plantações que demoram mais por exemplo aqui ó o trigo tá é 160 o centeio é 160 também e aqui o alho poró também é 160 é o que qual que é o que você tem que ter em mente aqui do que você quer plantar o que você quer fazer é que os grãos como por exemplo o centeio o feijão o trigo eu acho que a ervilha também é considerada grão acho que acho que não né acho que a ervilha é considerada verdura depois eu vou eu vou ver certinho mas eu acho que a ervilha também talvez tá como eles são grãos eles podem ser colocados no celeiro e você vai poder armazenar eles por muito mais tempo tá os grãos já por exemplo repolho nabo é cenoura são coisas que elas vão estragar mais rápido porém você consegue colher ela muito mais rápido então onde é que eu quero chegar com toda essa informação aqui pra vocês eu quero chegar exatamente no fato que a melhor coisa pra fazer aqui tá é você determinar baseado nas no período do ano o que que você quer plantar algo que é vá adequando o solo tá e vai mantendo a erva daninha o nível rochoso então do jeito que está aqui no momento do jeito que eu fiz aqui ó reparem ali que o jogo já me mostrou ali que vai diminuir a fertilidade e vai diminuir o nível de ervas daninhas só que vai aumentar o meu nível rochoso se eu tirar o feijão tirar aqui ó tá ele tá mostrando ainda que tá do mesmo jeito porque eu acho que já passou esse ano aqui só que aqui eu vou fazer o seguinte pra gente iniciar eu vou começar aqui já que tá no finalzinho aqui do ano eu vou tentar plantar esse nabo aqui no final aqui ó vamos ver se eles conseguem ainda plantar esse nabo aqui no final e aí pro ano que vem eu vou começar plantando trigo pra gente já ter aí uma reserva de 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 grãos né armazenado e reparem ali que o impacto da fertilidade no solo do trigo é menos 5 é uma paulada só então se você quiser pelo menos manter isso aqui acontecendo você tem que plantar aqui ó o trevo tá o trevo o impacto da fertilidade dele é mais 5 tá o trevo é como se fosse aquela plantaçãozinha verde lá do manuri né do do capitão da indústria é aquele que a gente intercala né pra melhorar a fertilidade é praticamente a mesma coisa o trevo ele aumenta muito a quantidade de nitrogênio no solo tá então ele vai dar um vai ele vai igualar praticamente aí é o que o trigo tira o trevo coloca de volta tá e aqui pro terceiro ano aqui na nossa rotatividade de colheitas eu poderia colocar por exemplo é um repolho né ter ali as verduras ali disponível aumentar de novo o meu solo né só que aí vai gastar muito aqui vai sobrar esse espaço aqui acho que é melhor eu tirar esse aqui e colocar por exemplo ó tá vendo aqui não cabe colocar centeio aqui por exemplo não vai caber alho poró não vai caber talvez caiba o linho ó o linho cabe ó o linho cabe tá então o linho a gente usa pra fazer as roupas e aí aqui em cima aqui no ano 1 aqui de novo quando voltar eu dou é uma melhorada no solo e uma arada no solo então vai é melhorar a fertilidade tirar um pouco de rochas e ervas da linha plantar o nabo depois de tirar o nabo vai plantar o o trigo plantar o trevo pra melhorar o solo aí planta o repolho essa configuração que eu fiz aqui provavelmente vai vai dar uma paulada no meu solo só que aí a gente vai fazendo outras plantações né a gente pode ir mudando isso aí tranquilo vamos jogar aqui mais é deixa eu ver aqui aqui seria o ideal ó colocar mais 40 de areia mas eu não tô pegando areia ainda talvez se eu tirasse aqui o alho e o poró ó o alho e o poró não o linho repare que vai mudando ali embaixo tá a quantidade de recursos que vai dando e colocasse pra plantar aqui duas vezes seguidas talvez é dessa forma aqui eu consigo é ter um bônus de solo de mais 10% né e colocar mais 10% também no bônus é alvo né do do solo é só preciso jogar um pouco mais de areia nesse solo aqui então acho que eu vou deixar assim por enquanto então no caso aqui eu teria 3 plantações aqui no caso são 6 no total né mas é comestível aqui são 3 acho que o trevo a gente pode usar pra pro gado se eu não me engano acho que ele é usado pro gado então vou ter nabo vou ter trigo e vou ter ó o trigo é 560 mas vai ter 310 por causa do solo né e vou ter repolho bom basicamente essas informações que eu tinha que passar pra vocês a respeito das plantações como eu falei é complexo mesmo tá tem que ter aí um mestrado em sei lá em agrotecnia alguma coisa assim agronomia tá porque o barato é louco mesmo beleza mas muito interessante né eu acho que é o jogo que eu vi que mais focou nessa parte de plantações depois do capitão da indústria foi esse aqui bem bacana mesmo tá então nesse episódio aqui eu comentei a respeito da parte de atratividade né aqui tá baixa ainda atratividade essa área aqui ó pra eu movimentar essas coisas tudo lá pra cima tirar isso aqui de perto das casas né porque eu preciso de atratividade pra aumentar o nível das casas tá eu também coloquei ele pra construir ali o meu poço de argila né que vamos precisar da argila pra fazer as construções de nível de nível mais alto então por enquanto aqui tá tranquilo né comentei a respeito das plantações estamos retirando o lixo vamos aceitar aqui essas nove pessoas só que vai faltar espaço né precisa de mais casas foi pra 69 precisa de mais casas então no próximo episódio a gente cuida dessa galera que chegou porque falta moradia e está chegando o inverno deixa eu até pausar aqui que eu vou precisar construir pelo menos duas casas muito rápido pra não ter problema né então finalizar esse episódio por aqui espero que vocês tenham curtido vamos plantar a gente se vê no próximo episódio valeu falou a gente se vê no próximo episódio a gente se vê no próximo episódio